Boa tarde pessoal, estamos aqui acertando os detalhes para começarmos o nosso Vale Urgente e esse é o celular que a gente recebe todas as fotos e mensagens, enfim, críticas e elogios também e a gente já começa com bastante e o nosso Você no Vale Urgente pode também fazer a diferença, então vem para cá, vamos começar o programa, tem novidade já no programa, o Vale Urgente está no ar e só voa alto quem não tem medo de cair, aproveite para enviar suas mensagens, aparece na tela do seu televisor ou 99713-4473, vamos começando aqui, troca para mim lá depois o monitor, em São José dos Campos, novidades quanto ao isolamento social e novidade chegando para a nossa cidade e é por isso que eu quero bater aquele papo gostoso com o Fábio Paschini, diretor de fiscalização e postura de São José dos Campos, para a gente falar um pouquinho a respeito do que tem de novidade na cidade. Fábio Paschini, bom, se você está sozinho pode tirar a máscara, hoje você está na empresa ou na prefeitura aí na sua sala, Paschini, boa tarde. Boa tarde, Antônio, boa tarde, Antônio, eu estou sozinho na minha sala, eu só quis mostrar que eu uso a máscara sempre e agora eu vou tirar porque senão vocês não vão me entender. É, agora ficou melhor, realmente ficou bem melhor agora. Mas Paschini, a gente tem o cuidado, isso é fato, embora a situação ainda é de muito cuidado, tem aí a flexibilização, enfim, mas se nós estamos aqui hoje ao vivo, eu aqui na tela da Band e você também fazendo parte aqui da nossa tela, aí na prefeitura, à frente da direção de fiscalização, é porque nós estamos tomando os cuidados necessários. Tem alguma novidade nessa flexibilização, Fábio Paschini? Não é bem uma novidade, na verdade, os salões de beleza e barbearias já estavam proibidos de funcionar desde o começo do decreto estadual. É que eu, pessoalmente, por uma interpretação pessoal, eu permiti que alguns estabelecimentos dessa atividade funcionassem de porta fechada e só iria fiscalizar quando houvesse alguma denúncia. Enfim, assim estávamos fazendo. Acontece que agora, por uma decisão judicial, nós não poderemos mais ter essa interpretação e, a partir de agora, a nossa fiscalização vai ser orientativa, mas também punitiva e que os salões de beleza e as barbearias não funcionem. É totalmente proibido o funcionamento. Bom, então, essa agora foi uma determinação judicial para não abertura. Salão nenhum, barbearia, nada. Tudo volta a se fechar, né? É. Já era uma decisão do decreto, né, lá atrás. Repito, foi uma interpretação minha, pessoal, e minhas equipes só fiscalizariam esses estabelecimentos se houvesse alguma denúncia. E agora, a gente vai fazer a fiscalização como vem fazendo de todos os estabelecimentos e essas atividades, né, essas atividades não estão permitidas funcionar. Agora, Fábio Pasquini, em São Paulo, pelo que a gente está tendo, acompanhando aqui, né, a evolução disso e regressão também em determinados casos, São Paulo parece que na segunda-feira vai aumentar a flexibilização, né? Deve abrir praticamente tudo, pelo que eu tenho de informação. Claro, né, guardadas as medidas de segurança, isso pode refletir aqui em São José dos Campos para essa abertura geral ou flexibilizar ainda mais, né, para que as pessoas possam voltar ao trabalho ou não ainda? Olha, Tony, o Plano São Paulo, ele analisa regiões. E a nossa região tem tido bons resultados, né, durante essa semana, principalmente no final de semana passado, que o prefeito determinou que se fechasse todo o comércio no final de semana. Então, nossos índices de isolamento social se elevaram. E os outros índices que são analisados estão numa situação boa. É ruim a gente falar se situação boa, com tantas mortes, mas existe um patamar aí à vista. E se tudo continuar desse jeito, é óbvio que o nosso comitê de análise, junto com o prefeito, está analisando isso diariamente e pode ser que a gente passe para a fase amarela do Plano São Paulo e aí mais algumas atividades seriam liberalizadas. Muito bem. Então, não há aqui uma previsão. Aliás, vamos falar um pouquinho dessa questão de lanchonetes, né? As lanchonetes estão realmente proibidas de funcionarem, né? Pelo menos até hoje é o que a gente tem de informação. Ou tem algumas que podem funcionar por se tratar de periferia ou a regra é para todos, Fábio Paschini? Não, a regra é bem clara, Tony, e é para todos. Os bares, lanchonetes e restaurantes não podem abrir, apenas podem funcionar para serviços de encomenda, de delivery, né? E o drive-thru, não podendo ter consumo interno nem de balcão. Apenas as padarias é que podem funcionar, mas com essas mesmas restrições. Funcionar de porta aberta, vamos dizer assim, né? Mas com a mesma restrição, é funcionamento sem atendimento presencial, sem balcão e sem mesa, sem serviço de mesa. Muito bem. Mais alguma novidade que mereça destaque? As multas aí para quem for flagrado sem máscara, existe já essa determinação sem máscara na rua ou no estabelecimento que é a área em que você atua? Existe uma multa para isso também? Sim, na nova resolução do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde, para os estabelecimentos que estiverem com clientes ou funcionários sem máscara, existe a multa, ela é de R$ 5.025,00 por pessoa, e no caso de pessoas andando sem máscara na rua, a multa é de R$ 524,00 e vai ser aplicada pelo pessoal da Vigilância Sanitária. Não é o meu departamento, por enquanto, que vai fazer essa vistoria. Caso haja necessidade de apoiar a Vigilância Sanitária, aí a gente vai ser convocado. Bom, então, nas ruas de São José dos Campos, quem estiver ou quem for flagrado sem máscara, nas ruas, a multa é de R$ 500,00 e quanto? R$ 524,59. Como será aplicada? Eu sei que não é sua área. R$ 19,00 e o FIS. Eu sei que não é sua área, Fábio, mas qual vai aplicar no CPF ou no imóvel? Como seria essa aplicação dessa multa aí? Eu não tenho essa informação para te passar ainda, Tony. Deve haver uma regulamentação, principalmente para o pessoal da Vigilância Sanitária, e provavelmente é isso, pelo CPF ou pelo endereço, se a pessoa tiver um comprovante de endereço com ela. Tá certo. Fábio Pasquini, muito obrigado pela sua participação, tenha uma boa tarde, muito obrigado. Vamos aguardar, né? Estamos aqui seguindo as normas e vamos esperar que tudo volte à normalidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tony. Obrigado por disponibilizar sua audiência para a gente. E lembre-se, a quarentena não acaba. A quarentena continua. Então, se puder, fique em casa. Se sair, use máscara. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Bom, eu quero só falar um pouquinho aqui a respeito do que aconteceu ontem. O pessoal lá da Zona Leste, no bairro Jardim Americano, fecharam o acesso. A população ficou realmente revoltada e com toda razão. E eu estive lá ontem com o vereador Roberto do Eleve e também com a comunidade para a gente discutir esta questão. E tudo ficou resolvido. O acesso já foi aberto, agora de maneira legal. No domingo, teve lá uma viatura da Polícia Militar, enfim, fazendo o trabalho deles. E, claro, que a comunidade estava tentando abrir de forma errada. E nós conseguimos agradecer aqui ao vereador Roberto do Eleve. Ele fez toda essa comunicação, enfim, interviu e conseguiu fazer com que essa abertura fosse concluída para facilitar a vida dos moradores ali do Jardim Americano, salvo uma explicação importante aqui. Esse acesso vai ficar aberto somente até a liberação da rotatória do gás. A partir do momento que ocorrer a liberação, aí esse acesso fecha, porque não pertence à prefeitura. Está certo assim? Todos de acordo. Ontem a coisa foi assinada, né? O acordo foi assinado e hoje aconteceu a liberação. Muito obrigado, vereador Roberto do Eleve. Do Eleve, parabéns. Bom, agora vamos falar da Clínica Médica Consulta do Povo, que está de volta. Comemore, Pedro! A galera está de volta, hein? Cadê o Pedro Mariano com a comemoração? Já não existe o Pedro Mariano como antigamente. A sua saúde sempre está em primeiro lugar, viu? E é por isso que a consulta do povo redobrou a atenção e os cuidados também, seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde. A biossegurança está presente em todos os ambientes da clínica, viu? Para você ser atendido com toda a tranquilidade e segurança para a sua família também. Os profissionais da consulta do povo estão devidamente já parlamentados, ou seja, com máscara dupla, você pode ter certeza disso, para evitar qualquer tipo de contaminação, para receber você e a sua família inteira. Consultas médicas, odontológicas e exames com toda a segurança para você continuar o seu tratamento e sendo cliente aí da consulta do povo, viu? Priorize sua saúde e de seus familiares com toda a certeza, né? É claro que você quer preservar aí a sua família e a sua saúde também, como disse o secretário, aliás, o diretor de fiscalização agora há pouco, a quarentena continua. A Clínica América Consulta do Povo está sempre com você e também aqui no Vale Urgente. Muito obrigado ao Felipe, ao Paulo e essa galera toda da consulta do povo que estamos de volta e a saúde bucal é tudo. Vá cuidar dos seus dentes, passa lá, fala o que você viu aqui no nosso programa. Eu vou para o intervalo, volto já, não saia daí.